Música 4h30 no horário de Brasília, muito boa tarde, hoje sexta-feira 28 de fevereiro. O pecuarista espera nova alta de preços do boi gordo para a semana que vem. A expectativa faz parte das informações trocadas em grupos sociais coligados ao GPB. Hoje é dia de mostrar as curiosidades e as médias de preço do balizador do Grupo Pecuária Brasil. O preço do leite pago ao produtor em fevereiro, referente ao volume captado em janeiro, registrou alta de 3,6% na média Brasil, de acordo com o relatório mensal do CPEA. O produtor recebeu R$ 1,41 por litro, ou seja, quase R$ 0,05 a mais na comparação com o que recebeu no mês anterior. Um estudo do Rabobank aponta que as importações chinesas de carne bovina só deverão se normalizar no terceiro trimestre do ano. E o Brasil exportou uma média diária de 5.900 toneladas de carne bovina na terceira semana deste mês. O dado é da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, divulgado ontem. Aqui você vê as imagens e as informações da nossa agenda de eventos que começa a ficar aquecida a partir deste final de semana. No domingo tem o leilão Solidariedade, à tarde, pelo Agrocanal, em benefício de entidades assistenciais da região de Araçatuba, interior de São Paulo. Realização da Central Leilões. Aqui no Canal do Boi, no domingo de manhã, tem o leilão virtual de gado de corte da MB Leilões. Oferta de animais de cria, recria e engorda. E à tarde, direto de Sinop, o leilão Integra Nortão, com oferta de mais de 6 mil animais de criadores do norte do Mato Grosso. Estes são alguns dos assuntos que você vai ver a partir de agora no Mais Pecuária. Meu trabalho é esse campo, é sagrado Onde me encaixa em cada palmo desse chão Conheço bem a terra e o gado Como a palma da minha mão Alimente seus valores com dedicação Alimente seus valores com trabalho e emoção Alimente seus valores com tudo aquilo que é bom Somos Adames, pecuário e tradição Adames Nutrição Animal, há 35 anos alimentando seus valores Somos Adames, pecuário e tradição 4 horas e 34 minutos Começamos o programa falando do trigo Que é um dos cereais mais importantes para a cadeia produtiva da nossa agropecuária Mas ao longo dos anos a cultura perdeu espaço Muito em função do preço Mas também por causa do clima E da escolha errada das variedades em determinadas regiões Um projeto desenvolvido no Rio Grande do Sul Quer mostrar que é possível produzir mais trigo e com alta qualidade Quem explica melhor é o engenheiro agrônomo e consultor Gerson Herter Durante a entrevista que ele concedeu a repórter Annelise Nicolodi Vamos ver Projeto trigo sem sacas por hectare Eu converso com o Gerson Herter, ele que é engenheiro agrônomo Como que isso é possível? Porque parece até um sonho, né? Olha, pra mim realmente era um sonho Eu tinha uma lavoura de 3 mil quilos por hectare, são 50 sacos E não cheguei o pito enquanto não cheguei em 100 sacos por hectare O que acontece então? Eu fui me dar conta que na época que eu lia 50 sacos, 3 mil quilos O que eu podia fazer? Eu podia ir aumentar a adubação, acabava a lavoura Aumentar a população, mais semente, também acabava a lavoura Que caminho eu seguir? E eu fui me dar conta que os países onde o trigo é importante Como o argentino, o sul da Argentina E a França mesmo, que são carro-chefe lá Eles dependem totalmente do trigo, né? Eles fizeram a mesma mudança que o sojicultor fez aqui, sabe? Eu, quando tinha cabelo preto Eu plantava 40 gramas por metro, semente por metro, né? E depois a gente tá usando hoje 10 sementes por metro O que que fez a gente mudar? Não foi a pesquisa Foi o produtor indo atrás e pensando assim Puxa vida, anos secos Se eu planto com os sócios passados, né? Menos denso, né? As raízes ficam maiores, mais possantes Na seca, vai suportar a seca E quando chove demais, não acama Vou mudar, mudou No trigo não Ele fica sempre assim, puxa vida Hoje a trigo de cultura é completamente ambiental Olha só, ele fala assim Mas você não foi colher bastante O clima foi bom E eu pergunto isso de tu? E o que que tu fez? Vai ficar bom ou ficar ruim? Não, eu só rezei, mas só um pouquinho Deus não fez a gente ficar só rezando Nós temos que também tomar atitude, sabe? Então eu acho que a lavoura Tá faltando um pouco da mão do lavoureiro Ele simplesmente tá deixando que a pesquisa Pesquisa pra ele Coisa que ele não fez com a soja Então, na minha concepção O sonho esse já é realidade Temos vários casos aqui esse ano O que aconteceu? Mudou a população de plantas Isso é decisão do lavoureiro Mudou a adovação nitrogenada Decisão do lavoureiro de novo Ele não vai deixar de comprar orelha Nós não estamos propondo que troque nada Do ponto de vista de deixar de usar algum insumo Mas sim que ele faça a mão da sua lavoura A outra coisa muito importante do nosso projeto é o que? Bom, estou produzindo bastante trigo A porta de trigo é muito alta Ok, que tal vender melhor esse trigo? O que nós estamos fazendo? Existe muito produtor usando variedades fantásticas Tem uma variedade brasileira, inclusive da Biotrigo Que ela é do melhor grupo de qualidade da Argentina Olha só uma variedade brasileira Que é assim, ó Super... O pessoal acha ela, o grupo 1 argentino O melhor grupo que tem Plantam aqui Só que mistura com trigo ruim Quer dizer, o produtor está falando essa parte Produz valor Mas como é que o padeiro não vê? Porque não é separado esse fluxo Então nós estamos propondo o que? Aumente a produtividade Baixe os custos do saco produzido Não do hectare Do saco produzido Ele não vende hectare Ele vende saco, pô Então, baixe o custo do saco produzido Aumentando a produtividade Por outro lado, a cevale Por exemplo, aqui onde nós estamos Ela vai fazer o que? Ela vai separar esse fluxo de grãos Preservando a identidade dele Agora sim, eu tomei uma atitude legal Eu produzo variedades boas Então tá, essas boas variedades Nós estamos organizando duas variedades O Atom e o Aldaz O Atom é uma variedade que só nós podemos fazer A gestão de uso Então ela está protegida Ela não vai no mercado sendo mal usada A função da nossa empresa Justamente é cuidar o uso dela Bom, então ela vai do começo ao fim E a padaria também precisa A padaria hoje está completamente comoditizada Ela produz a mesma coisa Vai no supermercado e o mesmo pão Vai na padaria e o mesmo pão E o padeiro bravo Porque não compra o pão dele Mas só um pouquinho Vai comprar o teu pão Por quê? Ah, porque eu sou padeiro Bom, mas o cara do mercado não é padeiro E aí? Então assim É um projeto de ponta a ponta Produzir da porteira para dentro Mais produtividade E da porteira para fora Mais valor Pois é, Gerson A gente vive uma realidade Especialmente aqui no Rio Grande do Sul Que já foi um grande produtor de trigo Que hoje o trigo serve apenas Para uma rotação de culturas E para uma boa palhada Perdeu-se essa questão da produtividade Talvez seja a hora de resgatar isso? Olha, na verdade O trigo ele é uma cultura ambiental Que a gente chama Sabe? Desculpa O tipo de serviço ambiental Tu tem aveia Tu tem nabo Que são culturas que vão melhorar o ambiente Certo? Tá O trigo é uma cultura ambiental De serviço ambiental Com grão em cima Então na verdade Nós temos que usar ele melhor Agora só o ambiental E quem é que paga essa conta? Ela envolve Mesmo que ela empate Ela envolve um monte de aval Ou dinheiro da família Que está sendo colocado ali Pô, imagina o dinheiro da minha família Sendo arriscado Muito mais do que precisaria Eu acho assim Se nós não produzir Da forma que a gente está propondo Preservando o que o produtor está fazendo De cima de qualidade, né? E realmente fazendo com que a lavoura fique dele novamente Porque ela já foi Ela já foi lá no passado Tu conhecia cada lavoura De cada lavoureiro Eram diferentes Hoje não Hoje tu pode mudar a dose Alguma coisa Mas a lavoura é igual para todo mundo Até o diâmetro de caule Que eu vou falar aqui na palestra A gente vai dar agora às quatro da tarde Tu pode duplicar o diâmetro do caule Como assim? Tu pergunta assim Qual é o diâmetro do caule do trigo Da tal variedade? Ah, tantos milímetros Não Depende do manejo Então está faltando assim É o lavoureiro dizer que a lavoura é dele Ele faz a diferença na sua lavoura Projeto para mostrar que O trigo também pode ser sustentável e viável Do Rio Grande do Sul Annelise Nicolotti Obrigado Annelise Você vai conhecer agora A fazenda Nova Piratininga Uma das maiores de pecuária de corte do mundo Mais de 100 mil cabeças de gado Estão na propriedade rural Que conta com os serviços da CEMEX do Brasil Para fazer a inseminação artificial na vacada Dá uma olhada Continuamos nossa visita em uma das maiores fazendas de pecuária de corte do mundo A Nova Piratininga A fazenda conta hoje com uma área de 135 mil hectares E um rebanho de mais de 100 mil cabeças Com mais de 40% das fêmeas em idade reprodutiva Parceira CEMEX Desde a estação de monta 2016-2017 A propriedade aumentou em 125% A quantidade de sêmen utilizado nas suas inseminações E foi este ano que a fazenda abateu os primeiros animais Filhos de touro CEMEX Com 14 meses de idade E um rendimento de carcaça médio de 57% Nós já estamos indo para o terceiro ano da parceria CEMEX-Nova Piratininga Cada ano nós só temos evoluído, crescido Isso a gente vê nitidamente Já estamos colhendo os frutos de entregar já o produto pronto Filhos dos touros da CEMEX Igual esses que estão aqui do lado Que são filhos dos touros que nós usamos nessa estação Que foi Dimensio, Ranch House e Easy Deciso E agora na estação 18-19 Nós já estamos aí hoje com diagnóstico de 47 mil matrizes Estamos com um índice aí de 51% 51% aí na primeira IA E estamos também fazendo um volume grande de resincronizações Estamos muito confiantes nessa estação Que estão com muitos bons resultados Então nós estamos com muito produto bom no pé Muito satisfeitos com os touros que usamos na estação passada Pelo resultado dos bezerros hoje Que já estamos no início da desmama Pelos pesos de desmama Então estamos entendendo que estamos no caminho certo Touros escolhidos a dedo durante a viagem feita para o Canadá no último ano E orientados pelo gerente de corte do grupo Que explica um pouco mais sobre as características dos reprodutores Touros balanceados em termos de crescimento Em termos de aol, em termos de peso de carcaça e marmoreia Para a gente cobrir todos os processos de seleção Desde a fertilidade dos touros Que é muito importante Que nós estamos no crescente E trabalhando em conjuntamente com a fertilidade dos touros Com o desenvolvimento dos touros E finalizando esses resultados no frigorífico Resultados que vem dando certo E gerando mais lucratividade para a propriedade Hoje os frigoríficos vêm buscando Com grandes parceiros como a Nova Piratininga Regularidade de entrega de gado Volume E padronização Então a gente pode observar No animal Com a inseminação feita Com o animal Com o sêmen da CEMEX Esse resultado Então a gente tem o volume A gente tem a regularidade para entregar o ano inteiro Em escala E tem a padronização do gado E nisso Você consegue agregar valor Querendo ou não Você tem uma lucratividade maior E um resultado melhor Financeiro Quer garantir resultados como esses? Então entre já em contato com nossa equipe E comece já a agregar mais lucratividade para o seu rebanho A normalização das importações de carne bovina pela China Deve começar a ocorrer no segundo trimestre do ano Você vai ver depois do intervalo comercial Os detalhes dessa notícia Nós saímos com a cotação de preços da novilha Até já A normalização das importações de carne bovina pela China Deve começar a ocorrer no segundo trimestre deste ano Com mais força a partir do terceiro trimestre A previsão é do Banco Holandês Rabobank Nós vamos a São Paulo A BBM com a Sara Kirchhoff Que tem os detalhes desse estudo do Banco Sara, boa tarde Muito boa tarde, Zaidan Boa tarde a todos Pois é, um relatório é divulgado pelo Banco Holandês Rabobank Que traz algumas projeções na normalização Em torno da importação Especialmente falando da carne bovina por parte da China Eles dizem então que na melhor das hipóteses No segundo trimestre agora deste ano A situação começa a se normalizar Mas que há uma possibilidade de que essa normalização Comece a acontecer de fato Mais para o terceiro trimestre deste ano O Rabobank lembrando é uma referência Em análises no agronegócio E lançou esse relatório falando dessas projeções De acordo com os analistas do banco A carne bovina é a proteína mais afetada agora Pela epidemia do coronavírus Porque é a mais consumida fora do lar No chamado food service Eles dizem nesse relatório que os restaurantes Muitos deles Provavelmente devem permanecer fechados Em algumas regiões Até o mês de março Que já vai começar daqui a pouco Enquanto em outras regiões As pessoas podem acabar evitando comer fora Para evitar justamente o contágio da doença e do coronavírus O relatório também mostra Que até esse momento Não é possível saber se o coronavírus Será controlado no primeiro trimestre Desse ano ou não Ninguém sabe dizer isso nesse momento Tendo em vista esse cenário É possível dizer então Que os setores de food service E também de turismo Ainda sofram com os impactos da doença Ao longo dos meses de abril e maio Conforme a informação do Rabobank Eles dizem que esse menor volume de vendas Ele significa que a demanda por carne bovina Será menor Que nos anos normais No primeiro semestre De acordo então com as projeções O banco também lembrou Que muitos importadores chineses Estão lidando com problemas de fluxo de caixa Na medida em que as cargas Acabam ficando paradas nos portos Alguns dias a gente falou sobre isso Muitas cargas chegando dos Estados Unidos E também da América do Sul E que chegam nos portos E que tem alguns problemas Na chegada lá na China E com isso então os estoques Que foram formados no fim do ano passado Para abastecer a festa de fim de ano De lá do ano novo lunar Elas não foram consumidas Por causa do coronavírus Que chegou aí com mais força Exatamente na época dessas festividades Nesse contexto então Rabobank projeta que essa normalização Aconteça como eu falei Na melhor das hipóteses Agora no segundo trimestre Mas que é possível Que isso aconteça mais lá para o fim do ano Só que ainda assim Eles ressaltam que a partir do segundo semestre Desse ano A partir de junho e julho A retomada das importações De carne bovina lá na China Ela deve ser rápida E no acumulado desse ano de 2020 Os resultados tendem a ser positivos Apesar desse momento Que a gente está vivendo agora E lembrando que a China É a maior importadora de carne bovina A maior cliente aqui do Brasil E que responde por cerca de 35% Das exportações dos frigoríficos brasileiros No ano passado Os embarques à China Renderam 2 bilhões e 700 milhões de dólares De acordo com dados da SESECS Secretaria de Comércio Exterior Compilados pelo Ministério da Agricultura Então algumas projeções Em relação à importação de carne bovina Lá para a China Começando que deve mostrar uma recuperação Segundo, terceiro trimestre Mas que no acumulado do ano Não deve ser prejudicada De acordo com as projeções Do Banco Holandês Rabobank E daqui a pouquinho eu volto Para falar de dólar e Ibovespa Zaidan, é com você Combinado Obrigado Sara Até daqui a pouco então Agora a Casale mostra Um dos seus equipamentos Veja na reportagem O que é 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 1 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vê agora no canal do Boi Fazendas que está disponível para comercialização uma área no local estratégico, num ponto estratégico de Santa Catarina com capacidade de atender até cinco portos da região sul do país. Portos num raio de 90 quilômetros. A área está localizada no município de Garuva. Veja na reportagem de Vinícius Souza e Gadiel Chaparro. Para você que busca ótimas oportunidades de negócios e investimentos, eu trago uma para você direto de Garuva, interior catarinense. Esta área está sendo vendida como área retroportuária e está na rota do porto de Itapoá, localizado a pouco mais de 30 quilômetros. Você ainda tem facilidades para o porto de Paranaguá e para o porto de Navegantes. A cidade está num eixo comercial muito positivo, muito próximo à cidade de Curitiba e também a Joinville, maior cidade do estado de Santa Catarina. Há aeroportos próximos, ótimas instalações e com investimentos que podem mudar o seu negócio. É uma área retroportuária com um milhão de metros quadrados, preparados para receber um investimento imediato, com autorização para a construção de 50 mil metros quadrados. Um projeto desse, robusto, como o projeto apresentado, ele realmente tem grande significância para nós aqui e também para o município. Porque ele gera impostos, gera renda, gera evolução e é um projeto que demanda bastante atenção, principalmente do pessoal aqui da engenharia, para que ele fosse efetivado com a maior qualidade possível. Além disso, as facilidades e oportunidades de investimento são as melhores possíveis. Garuva é um município em pleno desenvolvimento. A retroportuária fica localizada a apenas 5 quilômetros do centro da cidade e a 7 da BR-101, uma das maiores rodovias brasileiras que cruza o país de norte a sul. Além disso, a localização está entre duas grandes cidades, Curitiba, no Paraná, e Joinville, em Santa Catarina. A Garuva, após a implantação do porto de Itapuá, mudou a sua vocação. Antes, a gente tinha uma vocação similar à de Joinville, uma cidade maior, próximo ao nosso município, e uma vocação metal-mecânica que passou a ter essa vocação logística, muito vinculado ao que o porto de Itapuá hoje representa para a nossa região e representa para o Brasil. São apenas 6 quilômetros da divisa com o estado catarinense. A área é plana, totalmente legalizada, e a partir da compra, as autorizações permitem construção imediata de 50 mil metros quadrados. É hora de investir e crescer. Entre em contato com a nossa equipe. Temos bons negócios para você. Você vai ver domingo agora, à tarde, direto de Arassatuba, com transmissão pelo Agrocanal, emissora do SBA, o Leilão da Solidariedade. A realização é da Central Leilões. Toda a renda será destinada a casas de assistência social da região de Arassatuba. Você pode participar doando ou comprando os lotes do leilão. Veja na reportagem. A missão das entidades assistenciais é promover acolhimento afetivo em busca de cidadania e inclusão social. É também através desse bonito trabalho que a dignidade é devolvida a diversas pessoas. Só que muitas dessas instituições trabalham com recursos insuficientes e precisam de ajuda para manter seus projetos. É aí que entra em cena o Leilão Solidariedade, tradicional evento promovido pela Central Leilões, Loja Maçônica 193 e Lions Club, que arrecada recursos para entidades beneficentes de Arassatuba e Birigui. Em 2020, o evento chega à sua 13ª edição. E assim como ano passado, o tema será O Amor ao Próximo Me Move. Ao longo de 12 anos de realização, o Leilão Solidariedade ajudou a mudar a realidade de muitas instituições aqui na região de Arassatuba. Os valores doados por meio dessa ação contribuem para despesas importantes destes locais, promovendo bem-estar e atendimento de qualidade aos assistidos pelos trabalhos. Nesse período todo, mais de 20 entidades se beneficiaram com a renda do Leilão e esse ano, em especial, serão 12 entidades assistidas e que, com essa renda, eles podem promover melhoria nas suas instalações, compra de alimentos, enfim, eles podem amparar melhor a todos aqueles que cada um assiste. A campanha de combate ao câncer de Arassatuba, antiga rede feminina de combate ao câncer, é uma delas. Criada em 1965, o grupo de voluntárias oferece orientação e assistência aos pacientes de câncer e seus familiares, atendidos pelo Centro de Tratamento Oncológico da Santa Casa de Arassatuba. A gente espera todo ano a chegada desse leilão. Nós estamos ansiosos porque dia 1º de março está chegando. E aí, a expectativa nossa é que ele seja um sucesso como ele tem sido até agora. porque o ano passado nós tivemos uma boa arrecadação e esse dinheiro vem agregar ao trabalho nosso aqui. Então, nós podemos, com isso, ajudar mais pessoas, entendeu? Se não tivesse o leilão da solidariedade, nós estaríamos restringidas a não atender tantas pessoas como nós atendemos. Com a proposta de prevenir e erradicar o trabalho infantil ilegal e apoiar ações de inclusão social de crianças e adolescentes, o Instituto Procriança de Birigui também integra o quadro de instituições beneficiadas pelo leilão. Segundo a gestora social, o evento é muito importante para a manutenção da entidade. Fazem seis anos que nós participamos do leilão, que é um evento maravilhoso, é um evento do bem e que nos ajuda financeiramente a manutenção dos projetos sociais que nós desenvolvemos aqui no Instituto. Então, para nós, participar do solidariedade, trabalhar pelo solidariedade é o máximo, é tudo de bom. Outra entidade favorecida é o Lar Caminho de Nazaré, que prioriza o acolhimento a crianças e adolescentes em situação de risco. O Lar Caminho de Nazaré, junto com o leilão, é uma parceria muito grande para a gente, porque a gente ajuda nas despesas de folha de pagamento, ajuda em todas as situações para a gente poder levar esse trabalho adiante, aumentar o atendimento com as crianças, o número de crianças. Então, assim, é muito importante esse trabalho e essa parceria. A nova integrante do grupo de entidades beneficiadas pelo leilão é a Instituição Nosso Lar de Arassatuba, que tem como objetivo auxiliar vários segmentos da sociedade. Educação para crianças, artesanato, cursos para gestantes e idosos estão entre as atividades desenvolvidas. A gente está muito feliz de a gente ter sido aceita, a gente pretende continuar recebendo essa doação. Nós estamos com uma expectativa ótima, estamos tentando ajudar de todas as formas, estamos buscando brinde. Então, todos vocês que estão assistindo essa reportagem, se vocês tiverem condição de ajudar com o eletrodoméstico, com qualquer coisa, com roupas, tudo de preferência nova, né? Com toalhas, com tudo que vocês tiverem em casa e que vocês possam colaborar com a gente, um ventilador, um ar-condicionado. E você que tem um gado aí em casa também, na fazenda, doa uma race para a gente, que é o que a gente consegue mais, uma doação maior. Então, estamos esperando que todo mundo colabore e estamos esperando, estamos felizes de estar participando desse leilão. São muitas as pessoas engajadas em fazer o bem ao próximo. E você também pode contribuir doando ou comprando os itens que serão leiloados no dia do evento. Nós ganhamos mais ou menos 200 animais para serem leiloados. Só aí nós temos umas 200 pessoas doando, que normalmente as pessoas doam de um em um animal. Nós temos doadores aqui de 10, assim, mas normalmente é de um em um, tá? E depois, ao redor de 700 a 800 prendas são doadas também. Quer dizer, só da parte de quem vende, nós temos mil pessoas doando. Da parte de quem compra, nós temos mais umas 300, 400 todo ano. e presentes no recinto, mais de 600 pessoas. Quer dizer, é um evento que envolve muita gente. A sociedade de Araçatuba, de uma maneira geral, se mobiliza e colabora com o leilão, tá? Eu queria já antecipar o agradecimento a todos eles, aqueles doadores, colaboradores, a todas as entidades que trabalham bastante para a gente poder ter gente ali consumindo, pessoas que fazem realmente o sucesso do nosso evento. Dia 1º de março, nós estaremos lá no Ásia. O Ásia é um clube do japonês Ekerasatuba, fica ali numa rua paralela à Rodovia Marechal Rondon. A partir de 9 horas da manhã, nós já vamos abrir primeiro com o nosso shopping lá, com produtos que a gente ganha também com preços ótimos. E no meio-dia nós teremos o almoço, às 14 horas o início do leilão, e é um dia realmente que a gente tira ele para fazer o bem, para colaborar e para ajudar quem mais precisa, tá? Dia 1º de março, é o Solidariedade 2020. Eu conto com todos vocês. A transmissão é sempre aqui do SBA. Agora são 5 horas e 21 minutos no horário de Brasília. Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, é um importante polo industrial do Estado, que amplia o espaço do orto florestal para a produção de mudas nativas e mudas de hortaliças para merenda escolar. Vamos chamar o repórter Valdir Pacheco, que tem as informações. O município de Lucas do Rio Verde, localizado a 364 quilômetros de Cuiabá, é oficialmente a capital da agroindústria por possuir um crescente complexo industrial no processamento e transformação de proteína animal, cereais e oleaginosa. Aqui nasceu, em 2017, a primeira usina de etanol 100% à base de milho do Brasil, com capacidade de processar, inicialmente, 600 mil toneladas de milho e produzir 240 milhões de litros de etanol por ano e ainda 180 mil toneladas de DDGS e 6 mil litros de óleo vegetal, gerando centenas de empregos diretos e indiretos. Em 2019, iniciou a fase de ampliação da unidade e construção de outras duas usinas, sendo uma em Sorriso e outra em Campo Novo do Parecês, que deve entrar em operação ainda em 2020. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município está finalizando o processo de mudança de endereço do horto municipal. Olha, nós tínhamos um horto lá na Avenida das Nações, a gente estava com uma área muito pequena, nós tínhamos um sexto de hectare, estávamos exprimidos ali naquela área, não conseguimos nem ampliar as estufas. Então, por determinação do prefeito, pediu para a gente arrumar um outro local e um dos locais escolhidos foi esse, é uma área de 10 hectares, ela é uma área verde do industrial e nós fizemos um projeto, encaminhei para a SEMA e a SEMA nos autorizou a fazer o horto municipal dentro dessa área verde. Então, a única coisa que pode ser feita dentro dessa área verde é o horto municipal. Então, nós temos a garantia, as futuras gerações têm a garantia de que nos próximos anos nós teremos esses 10 hectares exclusivamente para o horto. Não pode ser feito, ah, eu quero fazer uma construção de tal coisa aqui. Não pode. Somente coisas relacionadas ao horto municipal. E assim nós estamos fazendo. Nós estamos já no finalmente das construções. Nós devemos inaugurar possivelmente início do mês de março agora. Nós praticamente triplicamos o tamanho do horto já em termos de estufa. São estufas de 50 metros de comprimento. Então, nós teremos duas estufas de 50 metros, mais uma outra que tem em torno de 30, mais 30 de largura. Temos o nosso poço hortesiano devidamente autorgado pela SEMA, tudo dentro dos conformes. Boa parte do que tem construído é em sistema de container, também levando em consideração a questão da sustentabilidade. É daqui da estufa do horto florestal que sairão as mudas de hortaliças para as escolas utilizarem na merenda escolar. É daqui que vai sair toda a nossa produção, desde hortaliças, as mudas de hortaliças que vão para as escolas, através do nosso projeto, né, Cheiro Verde, que é uma parceria da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente com a Secretaria de Educação. Nós fornecemos as mudas, boa parte delas, para as escolas plantar. É daqui que saem todas as flores que vão para nossas ruas, avenidas, praças da cidade. Nós produzimos tudo aqui. E às vezes aquelas flores que a gente arranca velha lá da praça ou da avenida, a gente traz pra cá, pica elas, faz muda novamente e planta. E daqui uns dias ela volta pra praça de novo. Então, é tudo a gente reutiliza, tira muda, faz, multiplica ela. Nós também produzimos as árvores nativas. Árvores nativas e também ornamentais. Tanto para uso dentro da cidade, dentro das nossas ruas e avenidas, das nossas praças. E também para os agricultores que queiram recuperar suas áreas degradadas. Nós temos um projeto muito bacana dentro da Secretaria de Meio Ambiente, que é o projeto chamado Passivo Zero, onde nós estamos erradicando as áreas irregulares de APP. Nós temos hoje menos de 150 hectares de áreas para ser recuperado em todo o município de Lucas do Rio Verde. Nós queremos ver se conseguimos chegar até o final dessa gestão, pelo menos, deixar em torno de 100 a 50 hectares apenas. Isso no universo de milhões e milhões de hectares de dentro de Lucas do Rio Verde é praticamente zerar mesmo. De Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, Valdir Pacheco. 5 horas e 26 minutos. Eu já mencionei aqui e você vai ver agora com mais detalhes, mais informações, o leilão virtual de gado de corte da MB Leilões, neste domingo, 10 horas da manhã, no horário de Brasília. Vamos até Cuiabá com Edilson Alvarenga, que tem as informações para a gente. Edilson, tudo bem, meu amigo? O que vocês vão vender neste domingo? Zaidan, aqui está tudo bem, graças a Deus. Sempre animado, a equipe sempre animada, o Murilão sempre animado. E nós vamos realizar o nosso leilão. Vamos sair, a partir das 9 horas local, 10 horas Brasília, nós estamos aí com o nosso leilão. Como a gente vem divulgando, a gente vem falando, o número de animais um pouco mais resumido devido à semana cortada ao meio, os feriados de carnaval. Mas nós já filmamos alguns animais de qualidade. E estamos filmando ainda. Você que está em casa, você que está nos acompanhando, nós temos filmagem agendada para amanhã. Você pode ligar para nós. Entre em contato com a gente. Entre em contato no 65356-9050. Esse é o nosso telefone. Está certo? 65356-9050. Está todo mundo aqui. Você pode ligar, você pode agendar a sua família. A filmagem nós temos leilão todos os domingos. Todos os domingos, leilão da MB Leilões pelo canal do Boi. Já quero mostrar a qualidade, viu? Nós filmamos ali na região de Juína. 26 quilômetros de Juína, sentido Castanheira. Lote número 1, pode colocar. Filmamos cruzamento industrial lá, hein? Pode colocar canal para nós. Olha aí. Mais um gadão, gente. Aí nós temos vários cruzamentos. Aí nós temos vários cruzamentos. Aí temos o Senepal, temos o Brangos, temos o Red, temos o Aberdeen também. O gado é um choque de sangue realmente interessantíssimo nessas novilhas. Há 26 quilômetros de Juína, sentido Castanheira. Essa qualidade toda, 53 novilhas, um gado precoce, está certo? Esse gado aí pesou 281 quilos. Esse gado tem 18 meses. 18 meses. Está a 26 quilômetros na beira da rodovia, sentido Castanheira, Juína, Castanheira. Um gado para quem quer fazer carne, um gado para quem quer fazer lucratividade. A gente sabe que a novilha de cruzamento industrial é o gado mais incentivado, é a carne mais incentivada pelas indústrias. Essa é a verdadeira carne prime, a carne de qualidade. Então está aí, filmamos nesta propriedade, 53 fêmeas, 281 quilos, um gadão. Lá também nós filmamos o mesmo cruzamento, só que um pouco mais nova, de 10, 12 meses. É o lote 2. Lote 2, 50 fêmeas de cruzamento industrial, 10, 12 meses. Lote 2, 218 quilos pesaram as bezerras. São bezerras bem precoces. Olha a qualidade desse gado, gente. Olha o choque de sangue, a heterose que esse gado tem, a precocidade que esse gado tem. Esse gado é um gado que realmente tem que prestar atenção, viu? Esse gado é um gado de criador, tá? É um gado de quem cria muito bem, de quem faz aí o cruzamento industrial. A maioria desses animais são oriundos de inseminação também, tá certo? Então tem que prestar bastante atenção. E é o gado bastante procurado. É o gado que vem aí sendo procurado a fêmea. Essa fêmea aí, se você quiser usar como matriz para fazer um tricró, se você quiser bater, ela dá rendimento, ela dá lucratividade. Agora, eu queria que os amigos prestassem muita atenção nesse lote que eu vou chamar agora. Lote 3. Gente, esse lote é diferente demais da conta. Esse lote é da prateleira de cima. Esse lote não tem o que falar desse lote. Ela é diferente. Aí é novilha. Novilha de 24 meses, 26 meses, pesando 410 quilos. Para vocês terem uma ideia, o criador, ela é crioula, ela é uma marca só. Esse criador, há mais de 25 anos, ele utiliza touros OB, que é o pioneiro no criatório do mocho brasileiro, da raça mocha brasileira. Está certo? E aí, ultimamente, ele vem utilizando CV, bem avaliado, que também hoje é o maior e melhor criatório de mocho do Brasil. E ele também utiliza a marca JA do seu João Alberto Conte de Juara, que é um dos grandes mocheiros do Brasil também. Então, aí, é uma consistência genética de gado mocho muito grande. Todas elas entouradas. todas elas entouradas, possivelmente, conversando com o criador, eu disse, nós não temos o DOC, mas é um gado de 410 quilos, está com escório corporal extraordinário, e provavelmente, muitas dessas novilhas estão com preenche positiva. Então, é um gado diferente, é um gado de criador para criador, é um gado para prestar atenção. Está certo? Aí, amanhã, nós temos agendado filmagens de Bezerros, Senepal e Brafor, ali na região de Cáceres. Ok? Nós vamos ter, aqui na Ponte de Ferro, aqui a 40 quilômetros de Cuiabá, região conhecidíssima, turística aqui, de Cuiabá, região de Cuiabá, teremos Bezerros. Aí, nós teremos vacas, paredes e prenhas em volta de Cuiabá, num raio de 100 quilômetros. Então, nós temos muita coisa para filmar ainda, está certo? Então, fique ligado, domingo, a partir das 10 horas da manhã, estaremos com o nosso leilão MB Leilões, SBA, Canal do Boi Transmite, todos os domingos. Entre em contato conosco para fazer a filmagem dos seus animais, 653569050. Agora, eu quero fazer um convite especial aos amigos clientes MB Leilões. Dia 1º, agora, domingo, temos o nosso leilão que nós vamos das 10 às 14. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, leilão especial, homenageando as mulheres do agronegócio. Nós teremos aí o dia inteiro de bons negócios para você. Agende a sua filmagem. Você que tem o seu gado aí, o seu bezerro, você que tem a quantidade, está fazendo aí o descarte das suas vacas, tem vaca parida, entre em contato conosco, teremos o dia inteiro para negociar o seu gado, para colocar a venda pelo Canal do Boi. Vamos entrar no ar impreterivelmente às 9 horas, hora local, hora Mato Grosso. Vamos até às 19 horas. teremos tempo para mostrar, teremos tempo para negociar. Vai ser um grande domingo, um grande domingo, dia 8 de março, Canal do Boi, a MB Leilões, com uma participação especial da Arueira Leilões. Estaremos aí o dia inteiro com bons negócios para você. Então, fique ligado e olha, e tem muita coisa boa que vai acontecer ainda, viu? É só você anotar, todos os domingos tem leilão da MB. independente de Carnaval, de Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, 65356, coloca na tela para nós, canal, 653569050. O nosso escritório é dentro do Parque de Exposições Jonas Pinheiro, da CRIMAT, aqui no bairro Dom Aquino, aqui na Beira Rio. Venha tomar um café com a gente, estamos instalados aqui ao lado do INDEA. Venha conhecer a estrutura da MB. Temos aqui os nossos estúdios, venha tomar um café com a gente e a gente vai explicar, a gente vai explicar como é que funciona o leilão virtual. É uma comodidade, é uma facilidade, é uma ferramenta indispensável para a comercialização do seu gado. Está certo? Nosso site, www.mbleilões.com.br O nosso telefone é 653569050. Dia 1º, agora, domingo, depois de amanhã, tem leilão da MB, tem muito gado aí filmado. Dia 8º, o dia inteiro de bons negócios para você. Agende a sua filmagem nesse telefone que está na tela no 653569050. Ok? Zaidan, obrigado pelo espaço, um grande abraço para você e bom final de semana. Valeu, obrigado Edilson, bom final de semana, sucesso para vocês no domingão, 10 da manhã, horário de Brasília. O preço do leite pago ao produtor em fevereiro, referente ao volume captado em janeiro, teve alta na média Brasil, cerca de 5 centavos a mais por litro. Os detalhes você vai ver daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Nós saímos com mais previsão do tempo e temperatura para amanhã. Até já! Tchau! O preço do leite pago ao produtor em fevereiro, referente ao volume captado em janeiro, registrou uma alta na média Brasil, o crescimento foi de 3,6% segundo o relatório mensal do leite do CPEA. A Renata Ferreira traz os detalhes. Muito boa tarde, Renata! Boa tarde, Zaidan! Boa tarde a todos que acompanham Mais Pecuária. É isso mesmo, o preço médio pago ao produtor em fevereiro, o Zaidan, fechou em R$ 1,41 por litro. Como você disse, uma alta de 3,6% ou quase R$ 0,05 frente ao mês anterior. Zaidan, esse movimento de alta nos preços do leite no campo, observado pelo terceiro mês seguido, é influenciado pela maior competição entre laticínios para garantir a compra de matéria-prima num contexto de oferta limitada. A captação das empresas voltou a cair de dezembro para janeiro. O índice de captação leiteira recuou 3,7% na média Brasil. Todos os estados registraram queda na captação nesse período. Essa diminuição é por conta, entre outros fatores, a instabilidade climática e a fortes variações dos regimes de chuvas. Vale destacar que no sul do país o cenário de baixa oferta deve continuar nos próximos meses. Isso porque essa região enfrentou uma séria estiagem prolongada que prejudicou a atividade agropecuária. O calor, a menor disponibilidade de pastagens e os prejuízos no plantio do milho para a silagem devem antecipar a entre safra leiteira na região. Além disso, Zaidan, o aumento dos custos de produção e o abate de vacas leiteiras estimulado pelos elevados valores no mercado de gado de corte influenciaram a tomada de decisão nos pecuaristas nos últimos meses. Também é importante destacar que frente às dificuldades de anos anteriores, os investimentos de longo prazo para a produção leiteira foram comprometidos, o que tem limitado o potencial de crescimento da atividade. Segundo agentes do setor, a captação de fevereiro não teve grande variação em relação a de janeiro. Os preços do leite spot e se negociados entre as indústrias se elevaram na primeira e segunda quinzenas de fevereiro. Segundo o levantamento do CPEA em Goiás e em Minas Gerais os aumentos nas médias mensais foram de 4,1% e de 1,7% respectivamente. Como consequência, os laticínios tiveram que repassar a valorização da matéria-prima para os derivados. A dificuldade em elevar o valor das negociações gerou bastante oscilação dos preços durante o mês, principalmente no caso do leite UHT. O CPEA registrou alta acumulada de 4,9% em fevereiro evidenciando o vai e vem do mercado. Apesar disso, Zaidan, a média mensal de fevereiro ficou apenas 0,3% acima de janeiro. As negociações de mussarela por sua vez foram mais estáveis. A valorização acumulada no mês foi de 1,7% e a média mensal subiu 1,2%. No mercado do leite em pó os preços tiveram aumento acumulado de 3,6% em fevereiro e acréscimo de 2,7% na média de janeiro para fevereiro. É isso, Zaidan. Assim, a expectativa é de que os preços no campo sigam firmes agora no próximo mês, no mês de março. É com você. Valeu, obrigado, Renata. Daqui a pouco você volta com outras informações. agora o mercado financeiro em destaque. Vamos voltar a São Paulo com a Sara Kirchhoff. Você viu, depois do carnaval dólar já batendo até superando a casa de R$ 4,50. Sara, vamos atualizar os números fechando a semana e também fechando o mês de fevereiro. Como é que fechou o dólar hoje? É isso mesmo, Zaidan. é uma semana curta, porém bem movimentada, especialmente se for falar do mercado financeiro. Hoje o dólar durante a sessão chegou a bater a casa dos R$ 4,51 pela primeira vez e agora já no fechamento está um pouco abaixo desse valor, mas ainda assim batendo o oitavo recorre de seguido a maior sequência de valorização para a moeda norte-americana dos últimos anos. Hoje, então, a alta do dólar ficou em 0,13%. O dólar comercial encerra o dia a semana e o mês de fevereiro aos R$ 4,48. R$ 4,48 é o fechamento do dólar encerrando o mês de fevereiro. Na semana, a alta foi de 2%, no mês de fevereiro o avanço passa de 4% e no ano passa dos 11%. Valorizações bem significativas para a moeda norte-americana. Enquanto isso, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que despencou essa semana, caiu 7% anteontem, 2% ontem, hoje registra uma nova desvalorização. Queda de 0,30% nesse momento e Ibovespa aos 102.674 pontos. Muitos papéis desvalorizados, preocupação muito grande ainda em torno do coronavírus. Isso está impactando os negócios no mundo inteiro. Eu separei algumas manchetes de agências de notícias que mostram um pouco desse cenário. Por exemplo, o mercado de ações na Europa perde 1 trilhão e 500 bilhões de dólares com o temor de coronavírus na pior semana desde 2008. A economia alemã também pode ficar aquém do crescimento em função de tudo isso. O índice Dow Jones hoje desabou mais de mil pontos com os temores de uma pandemia. Os mercados na China registraram o pior mês desde maio do ano passado em função do coronavírus. isso está impactando todos os mercados. Aqui não é diferente e claro que nesses momentos a gente vai falar do mercado de câmbio o dólar acaba se valorizando frente a várias moedas especialmente moedas de países emergentes porque é considerada uma moeda mais segura e avança mais uma vez então na oitava alta seguida frente ao real brasileiro apesar de uma nova intervenção por parte do Banco Central oferecendo aqueles chamados swaps cambiais colocando o dólar no mercado mas ainda assim em alta. isso deve ter de alguma forma limitado a valorização do dólar mas não foi suficiente para conter essa oitava alta seguida frente ao nosso real brasileiro como eu falei na semana a moeda acumulou uma valorização de 2% e a gente está considerando três sessões na semana Ibovespa também teve duas sessões e meia começou a reabrir os negócios na quarta-feira depois do meio-dia e ainda assim perdeu pontos importantes ao longo desses últimos dias. existe um medo grande nesse momento com o crescimento global que pode ser afetado em função do coronavírus e como eu falei o Banco Central atuou mas ainda assim não foi suficiente para conter mais um avanço do dólar e o avanço da epidemia do novo coronavírus pelo mundo está provocando então esses abalos nos mercados globais elevando a preocupação de investidores e governos sobre o impacto da propagação do vírus nas cadeias globais e suprimentos nos lucros das empresas e também na desaceleração do crescimento da economia global e é importante destacar também que embora o maior número de casos confirmados os principais impactos ainda estejam concentrados na China o coronavírus já se espalhou por mais de 40 países de todos os continentes provocou fechamento de algumas fábricas interrupções nas produções e por mais que a China seja um país riquíssimo segundo a maior economia do mundo ainda assim essa questão nesse momento está preocupando porque como eu sempre digo ninguém sabe onde vai parar então esse é o cenário dessa semana uma semana curta porém movimentada mês de fevereiro mais curto também já está quase terminando mas foi bastante intenso especialmente se a gente for falar dos impactos no mercado financeiro e daqui a pouquinho eu volto para falar das cotações de milho suíno e frango também fechando a semana e o mês de fevereiro Zaidan é com você legal obrigado Sara você volta daqui a pouquinho com outras informações de mercado direto da BBM em São Paulo veja agora como produzir a ração para o gado dentro da própria fazenda o produtor de leite está sempre pensando em como aumentar a produção a gente sempre fala em lucratividade em centavos por litro de leite esse vai ser o diferencial no sucesso da atividade ter ração de qualidade e sempre na hora são algumas das possibilidades que a mini fábrica de ração CSJ oferece com a mini fábrica CSJ de mil quilos o produtor de leite pode reduzir em média até 35% nos custos de produção o equipamento é compacto e qualquer pessoa pode operar primeiro coloque na moega os insumos como milho e farelo de soja por exemplo que vão direto para o moinho depois acrescente os núcleos os componentes são levados para o misturador tudo isso é muito rápido leve em média 15 minutos por batelada agora é só ensacar de acordo com sua necessidade a mini fábrica de ração da CSJ ainda conta com acessórios essa balança digital facilita a pesagem e você acompanha quanto está sendo colocado nas embalagens faça a conta é simples se você trabalhar 5 dias por semana durante 2 horas a mini fábrica CSJ de mil quilos vai produzir 10 toneladas por semana se for 3 horas 15 toneladas e assim por diante ajuste a produção de acordo com a sua necessidade uma ração de qualidade superior ainda mini fábrica CSJ de mil quilos compacta fácil de ser operada e o melhor te ajuda a reduzir tempo e dinheiro agora 5 horas e 47 minutos eu disse vamos reforçar já até comentário nosso aqui na programação a nossa agenda de eventos de leilões começa a ficar aquecida a partir agora de domingo mês de março repleto de leilões já contratados aliás até outubro deste ano segundo o nosso diretor do departamento de leilões o Florencio Lemos poucas datas ainda disponíveis para você agendar o seu leilão isso é muito bom mostra aquecimento do mercado mostra que o pecuarista o produtor aquele que vende e aquele que compra todos eles animados com uma boa expectativa de um ano promissor para a pecuária de corte e de leite do país um desses leilões que abre com força a nossa temporada a partir deste domingo a temporada já foi aberta mas essa fase de aquecimento da nossa agenda é o leilão da solidariedade que o agrocanal transmite à tarde com realização da central leilões toda a renda destinada a casas de assistência social da região de Araçatuba o João Campo da central leilões que você conhece bastante traz o convite e as informações do leilão olá João olá você que acompanha o sistema brasileiro do agronegócio falo direto de Araçatuba aqui da sede da central leilões para fazer um convite muito especial a todos que assistem ao canal do Boi ao agrocanal domingo no dia primeiro de março a partir das 9 horas da manhã já estaremos em plena atividade posteriormente ao meio dia temos o almoço e efetivamente o leilão será aberto às 14 horas mais um leilão da solidariedade um leilão onde nós empenhamos trabalhamos com a mesma garra e com o mesmo intuito de sucesso que temos nos nossos mais de 170 leilões que realizamos no ano passado mas agora com o intuito de levar amor ao próximo são 12 instituições que nós auxiliamos esse ano e em nome dessas 12 instituições em nome da central leilões do canal do Boi do agrocanal da loja maçônica e do Lions Club de Aracatuba nós temos um convite para que você participe conosco seja doando ainda dá tempo de você procurar a nossa equipe para fazer a sua doação ou seja efetivamente no dia 1º de março podendo nos ajudar a dar liquidez a vender todos os brindes as prendas e animais que nós arrecadamos para poder levar auxílio a essas 12 instituições que são Cresce Santa Clara de Assis Lar Espírita Caminho de Nazaré o Instituto Pro Criança de Birigui a ADEFA Instituto para Cegos Santa Luzia a Rede Feminina de Combate ao Câncer ao Centro Espírita Casa do Caminho ao Centro Espírita Esperança e Caridade a Fundação Mirim Casa do Amor Fraterno Instituto Nosso Lar e Associação Espírita Dr. Bezerra de Menezes também de Birigui e para mostrar o que é um pouco do trabalho desse leilão que chega a sua 13ª edição nós preparamos uma matéria junto com o Agrocanal Canal do Boi o Gustavo D'Angelo que vai ao ar agora com toda a nossa equipe mostrando o que é esse trabalho que já chega a sua 13ª edição pode rodar a missão das entidades assistenciais é promover acolhimento afetivo em busca de cidadania e inclusão social é também através desse bonito trabalho que a dignidade é devolvida a diversas pessoas só que muitas dessas instituições trabalham com recursos insuficientes e precisam de ajuda para manter seus projetos é aí que entra em cena o leilão Solidariedade tradicional evento promovido pela Central Leilões Loja Maçônica 193 e Lions Club que arrecada recursos para entidades beneficentes de Arassatuba e Birigui em 2020 o evento chega a sua 13ª edição e assim como ano passado o tema será o amor ao próximo me move ao longo de 12 anos de realização o leilão Solidariedade ajudou a mudar a realidade de muitas instituições aqui na região de Arassatuba os valores doados por meio dessa ação contribuem para despesas importantes destes locais promovendo o bem estar e atendimento de qualidade aos assistidos pelos trabalhos nesse período todo mais de 20 entidades se beneficiaram com a renda do leilão e esse ano em especial serão 12 entidades assistidas e que com essa renda eles podem promover melhoria nas suas instalações compra de alimentos enfim eles podem amparar melhor a todos aqueles que cada um assiste a campanha de combate ao câncer de Arassatuba antiga rede feminina de combate ao câncer é uma delas criada em 1965 o grupo de voluntárias oferece orientação e assistência aos pacientes de câncer e seus familiares atendidos pelo centro de tratamento oncológico da Santa Casa de Arassatuba a gente espera todo ano a chegada desse leilão nós estamos ansiosas porque dia 1º de março está chegando e aí a expectativa nossa é que ele seja um sucesso como ele tem sido até agora porque o ano passado nós tivemos uma boa arrecadação e esse dinheiro vem agregar ao trabalho nosso aqui então nós podemos com isso ajudar mais pessoas entendeu se não tivesse o leilão da solidariedade nós estaríamos restringidas a não atender tantas pessoas como nós atendemos com a proposta de prevenir e erradicar o trabalho infantil ilegal e apoiar ações de inclusão social de crianças e adolescentes o Instituto Procriança de Birigui também integra o quadro de instituições beneficiadas pelo leilão segundo a gestora social o evento é muito importante para a manutenção da entidade fazem 6 anos que nós participamos do leilão que é um evento maravilhoso é um evento do bem e que nos ajuda financeiramente a manutenção dos projetos sociais que nós desenvolvemos aqui no Instituto então para nós participar do solidariedade trabalhar pelo solidariedade é o máximo é tudo de bom outra entidade favorecida é o Lar Caminho de Nazaré que prioriza o acolhimento a crianças e adolescentes em situação de risco o Lar Caminho de Nazaré junto com o leilão é uma parceria muito grande para a gente porque a gente ajuda nas despesas de folha de pagamento ajuda em todas as situações para a gente poder levar esse trabalho adiante aumentar o atendimento com as crianças o número de crianças então assim é muito importante esse trabalho e essa parceria a nova integrante do grupo de entidades beneficiadas pelo leilão é a instituição Nosso Lar de Arassatuba que tem como objetivo auxiliar vários segmentos da sociedade educação para crianças artesanato cursos para gestantes e idosos estão entre as atividades desenvolvidas A gente está muito feliz de a gente ter sido aceita a gente pretende continuar recebendo essa doação nós estamos assim com uma expectativa ótima estamos tentando ajudar de todas as formas estamos buscando brinde então todos vocês que estão assistindo essa reportagem se vocês tiverem condição de ajudar com eletrodoméstico com qualquer coisa com roupas tudo de preferência nova com toalhas com tudo que vocês tiverem em casa e que vocês possam colaborar com a gente um ventilador um ar-condicionado e você que tem um gado aí em casa também na fazenda doa uma race para a gente que é o que a gente consegue mais uma doação maior então estamos esperando que todo mundo colabore estamos esperando estamos felizes de estar participando desse leilão são muitas as pessoas engajadas em fazer o bem ao próximo e você também pode contribuir doando ou comprando os itens que serão leiloados no dia do evento nós ganhamos mais ou menos 200 animais para serem leiloados só aí nós temos umas 200 pessoas doando normalmente as pessoas doam de um em um animal nós temos doadores aqui de 10 assim mas normalmente é de um em um e depois ao redor de 700 a 800 prendas são doadas também quer dizer só da parte de quem vende nós temos mil pessoas doando da parte de quem compra nós temos mais umas 300 400 todo ano e presentes no recinto mais de 600 pessoas quer dizer é um evento que envolve muita gente a sociedade de Araçatuba de uma maneira geral se mobiliza e colabora com o leilão eu queria já antecipar o agradecimento a todos eles aqueles doadores colaboradores a todas as entidades que trabalham bastante para a gente poder ter gente ali consumindo pessoas que fazem realmente o sucesso do nosso evento dia 1º de março nós estaremos lá no Ásia o Ásia é um clube do japonês de Araçatuba fica ali numa rua paralela à Rodovia Marechal Rondon a partir de 9 horas da manhã nós já vamos abrir primeiro com o nosso shopping lá com produtos que a gente ganha também com preços ótimos e no meio dia nós teremos o almoço às 14 horas o início do leilão e é um dia realmente que a gente tira ele para fazer o bem para colaborar e para ajudar quem mais precisa tá dia 1º de março ao Solidariedade 2020 eu conto com todos vocês a transmissão é sempre aqui do SBA Então é isso no dia 1º de março mais uma vez a gente conta com o apoio de toda a audiência do Canal do Boi e do Agrocanal reforçando portões abertos a partir das 9 horas da manhã meio dia servido o almoço e às 14 horas o leilão que é uma festa para fechar com chave de ouro todo o projeto Leilão da Solidariedade 2020 contamos com a sua audiência seja no Agrocanal Leilão é transmitido no Agrocanal ou na plataforma digital Central Leilões é com vocês aí em Campo Grande Valeu obrigado João Campo da Central Leilões daqui a pouco tem as informações do Integra Nortão leilão que você vai ver domingo à tarde aqui no Canal do Boi a demanda de exportação de suínos deve superar a oferta você vai ver os detalhes daqui a pouco depois do intervalo comercial você tem o nosso WhatsApp para mandar sua mensagem para a nossa produção mensagem para mim para todos nós eu quero agradecer e mandar um abraço para o Carlos José Pedrosa de Maceió capital das Alagoas ele acompanha a programação do Canal do Boi em especial o Mais Pecuária muito obrigado pela sua audiência nós já voltamos A demanda de exportação de suínos em todo o mundo deve superar a oferta os detalhes com a Renata Ferreira Zaidan embora os preços de suínos estejam pressionados no mercado futuro nos Estados Unidos em meio às preocupações sobre o avanço global do coronavírus e altas taxas de abate até fevereiro analistas do Rabobank avaliam que essas taxas podem ser substituídas por uma melhoria na demanda de exportação segundo o relatório do banco os preços de suínos devem se fortalecer sazonalmente durante a primavera e o verão com menor oferta e boa demanda de exportação já no segundo semestre o Rabobank prevê uma queda nos preços uma vez que a peste suína africana na China deve provocar um aumento maior na oferta de suínos do que na demanda é com você daqui a pouco eu trago mais informações de mercado combinado obrigado Renata o controle de verminoses se constitui em uma prática importante que tem como objetivo evitar perdas econômicas irreparáveis a repórter Kayle Rodrigues traz as informações do quadro tecnologia e produção no passado as verminoses tinham grandes consequências afinal era comum ocorrer mortes de bovinos por conta das verminoses com a melhoria de todo o sistema produtivo manejo adequado e principalmente a nutrição o problema deixou de ser constante nas fazendas mas atenção apesar de não mais provocar a morte as verminoses causam ainda prejuízos financeiros principalmente no caso de bovinos que estão falando entre os seis meses e dois anos de idade esse é um período que os animais ainda não adquiriram imunidade e portanto são mais prejudicados e esse em função da melhoria na nutrição os prejuízos são mais em relação a diminuição do ganho de peso tanto no gado de leite como no de corte a questão da idade dos animais é a informação mais importante depois dos 20 meses dois anos de idade os animais ficam resistentes sendo alimentados corretamente a verminose deixa de ser importante do ponto de vista econômico é o que relata o pesquisador da Embrapa a higiene das instalações é fator importante na prevenção das verminoses por isso é necessário que haja uma limpeza diária nos currais e nos estábulos locais de grande fluxo de animais falando da úlcera de lactação ou úlcera de úbere tem como tratar afeta mais o gado de leite como que é então essa úlcera de úbere também é provocada por um verme mas diferentemente dos outros que ficam no trato gastrointestinal esses parasitas esses vermes que são chamados filarídeos eles vivem na derme dos animais e no caso ele é chamada de úlcera da lactação porque ela é mais comum em gado de leite principalmente no período do verão período de mais chuva Nesta época do ano a transmissão é feita por moscas os parasitas que ficam no úbere da vaca provocam uma reação no local o aspecto fica circular provocando incômodo nos animais O tratamento existe ele pode ser como é um parasita ele é feito com antiparasitários que pode ser tópico no local ou pode ser via parenteral subcutânea ou mesmo intramuscular ou até oral mas com antiparasitários De Campo Grande Caile Rodrigues No canal do Boi Fazendas você vai ver que está à disposição para negociação uma área retroportuária em Garuva interior de Santa Catarina A área está localizada num ponto estratégico com capacidade de atender até cinco portos do sul num raio de 90 quilômetros Veja mais na reportagem de Vinícius Souza e Gadiel Chaparro Estamos em Garuva município que localizado ao norte de Santa Catarina faz fronteira com o Paraná apenas seis quilômetros da divisa e a menos de cem quilômetros da capital paranaense Curitiba São cerca de vinte mil habitantes que se dividem entre os setores da produção agrícola mas além disso o potencial logístico da região tem atraído investidores de todas as partes do mundo para novos empreendimentos Garuva após a implantação do porto de Itapuá ela mudou a sua vocação antes a gente tinha uma vocação similar a de Joinville uma cidade maior próxima ao nosso município e uma vocação metal mecânica que passou a ter essa vocação logística muito vinculado ao que o porto de Itapuá hoje representa para a nossa região e representa para o Brasil Garuva é um município que tem muitas atividades agrícolas e agora com a chegada das instalações de áreas vetroportuárias vem ganhando novos rumos novos investimentos nos próximos meses a região deve receber uma termoelétrica esta usina promete gerar muitos empregos e transformar a economia da região ainda estamos na rota dos caminhoneiros esta rota permite que eles abasteçam e descarreguem os caminhões na cidade de Itapuá levando todo o material ao porto isso tem gerado grandes oportunidades de negócios é exatamente por isso que esta área retroportuária se torna um ótimo lugar para investimento são 100 hectares em um terreno plano localizado a um quilômetro e meio da estrada de Itapuá as autorizações para a instalação de uma área retroportuária de armazenagem geral estão em dia e mostram a facilidade de trazer um novo investimento para esta região que cresce cada vez mais um projeto desse robusto como o projeto apresentado ele realmente tem grande significância para nós aqui e também para o município porque ele gera impostos gera renda gera evolução e é um projeto e é um projeto que demanda bastante atenção principalmente do pessoal aqui da engenharia para que ele fosse efetivado com a maior qualidade possível a potencialização da área representa o crescimento a região em si ela é rodeada de portos e nós necessitamos de área retroportuária para armazenar esses containers tanto para embarcar quanto para desembarque dessa mercadoria que chega aí nos portos e a região ali em si ela é uma região muito estratégica rodeada por rodovias como o BR-101 e que está próximo de grandes centros como Curitiba Florianópolis Joinville Jaraguá do Sul Blumenau são cidades lindeiras aos portos aqui da região E se você gostou desta área desta ótima oportunidade entre em contato com a nossa equipe nós temos uma oferta especial para você Na terceira semana de fevereiro a balança comercial brasileira registrou um superávit de 520 milhões de dólares foi o resultado de exportações no valor de 3 bilhões e 900 milhões de dólares e importações de 3 bilhões e 400 milhões de dólares nós vamos mostrar o desempenho dos produtos do agronegócio começando pela soja quanto o Brasil exportou de soja na terceira semana A média diária foi de quase 237 mil toneladas resultando num acumulado do mês de 3 milhões e meio de toneladas já embarcadas pelo Brasil Na comparação com janeiro deste ano alta de 250% e na comparação com fevereiro do ano passado queda de 10% A Renata Ferreira está aqui para trazer o desempenho de outros produtos do agronegócio Renata É isso mesmo Zaidan a gente viu o desempenho da soja agora vamos saber como foi o desempenho do milho para fevereiro na terceira semana média diária exportada embarcada 24 mil e 900 toneladas no acumulado 373 mil e 700 toneladas teve queda se comparada ao mês anterior uma queda de 76,1% e queda também se comparado a fevereiro do ano passado uma queda de quase 69% do milho a gente passa para o frango média diária embarcada na terceira semana 17 mil e 300 toneladas no acumulado 260 mil toneladas teve alta de 26,5% se comparado ao mês anterior e alta também de quase 20% 19,9% se comparado ao mesmo período do ano passado do frango a gente passa para o desempenho do suíno média diária embarcada 3.200 toneladas isso na terceira semana de fevereiro no acumulado 47.800 toneladas alta também se comparado ao mês anterior 18,3% e alta se comparado ao mesmo período fevereiro de 2019 38,9% e finalizamos aí o desempenho da carne bovina na terceira semana média diária embarcada 5.900 toneladas no acumulado do mês 88.300 toneladas alta também se comparado ao mês anterior janeiro deste ano 10,7% e de 2% se comparado ao mesmo período do ano passado é com você legal obrigado Renata e depois do carnaval o congresso nacional começa as votações a trabalhar nas votações dos projetos da área econômica e que podem impactar o agro brasileiro dentre as reformas a mais esperada é a tributária veja na reportagem a reforma tributária do economista Bernardo App e também do Baleia Ross que já encaminharam discussões ano passado é uma proposta bastante ampla pretende aí fazer uma cesta de impostos com os já existentes né transformando na visão da Câmara são cinco impostos que se transformariam em apenas um imposto sobre bem de serviços e do Senado nove impostos transformando-se apenas em no imposto sobre bens e serviços também e a MP 897 né que interessa ao agronegócio brasileiro que vem aí para ser analisada no Senado depois de ter sido aprovada na Câmara dos Deputados chamando atenção para dois pontos o primeiro fundo garantidor solidário no mínimo de dois produtores podem construir um fundo para obter financiamento na rede privada antes a proposta previa dez produtores isso diminui e oferece mais segurança jurídica e também os produtos rurais poderão ser vinculados a célula de produtor rural que pode fazer com que processos judiciais e também arrestos e bens possam ser mais aptamente resolvidos quem carrega a economia desse país nas costas é o agro não adianta financiar a consequência financie a causa é muito mais inteligente não esquecendo das consequências do coronavírus sobre o agronegócio até agora a ABEC a Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne não detectaram nenhuma movimentação contrária ou negativa ao fluxo comercial na China O impacto do coronavírus em relação ao agro brasileiro vai depender das medidas que o governo especialmente as autoridades ligadas ao agro tomarem não cometer os equívocos como a China de demorar a anunciar especialmente anunciar as medidas que estão sendo tomadas para impedir a disseminação rápida do vírus mas nós sabemos que são outros tempos em relação a outras doenças que já acometeu os países do mundo e hoje há mecanismos mais modernos de profilaxia de combate às doenças por isso é preciso muita cautela e ao mesmo tempo estarmos preparados inclusive para exportar produtos para os países que estão com um foco grande com maior número número da doença para que o Brasil também possa ter a oportunidade mas ao mesmo tempo os riscos que podem impactar o agronegócio brasileiro de Brasília Saulo Lopes no programa de ontem o nosso analista o João Pedro Couti Dias comentou sobre a agricultura de Maracajú região centro-sul de Mato Grosso do Sul uma das áreas mais importantes para o agronegócio foi ali que nasceu vamos lembrar do que disse o João o sistema os sistemas de integração agricultura e pecuária que depois ganharam o Brasil todo e no comentário o João Pedro mencionou que muitos criadores que tinham monocultura no passado hoje estão plantando milho com braquiária com crotalária e foi citando algumas plantas hoje nós recebemos uma mensagem de um telespectador que comenta o comentário do João Pedro no programa de ontem o João comentou que plantar milho com crotalária pode ser uma alternativa e muita gente está fazendo isso o telespectador passa a seguinte orientação e a gente vai ler agora a crotalária segundo ele é muito tóxica para aves poedeiras comerciais segundo ele é difícil separar milho da crotalária em pré-limpeza a mensagem é do José Eduardo de São Paulo a quem a gente agradece muito pelas orientações pela mensagem e principalmente pela audiência aqui ao programa Mais Pecuária muito obrigado viu José Eduardo intervalo comercial na sequência eu converso com o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Tabapuã ele faz parte de um grupo TAB G4 que vende genética da raça no final de março aqui no Canal do Boi nós já voltamos agora 6 horas e 18 minutos no horário de Brasília eu quero registrar aqui um recorde mundial que foi quebrado depois de 39 anos 39 anos de duração na pecuária leiteira esse recorde foi oficializado e nesta semana e a gente recebe a informação da assessoria de comunicação da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando essa vaca que você vê vaca da raça Girolando a Marília Fivi Teatro de Nailo entrou para o Guinness World Records o livro mundial dos recordes e o órgão internacional dos recordes confirmou a fêmea bovina essa que você vê na tela como a maior produtora de leite em um único dia com esse feito a Marília Fivi Teatro de Nailo bateu a vaca cubana Ubre Blanca que em junho de 1981 produziu em um só dia 110 quase 111 quilos de leite em regime de três ordenhas para você que acompanha o Mais Pecuária a fêmea Marília produziu um total de 127,5 quilos de leite mais de 127 quilos ou litros de leite em três ordenhas isso foi realizado no dia 3 de agosto do ano passado durante o 34º torneio leiteiro de areias interior de São Paulo e só agora registrado chama a atenção ter sido este o primeiro torneio do qual ela participou de acordo com o Gustavo Souza que é um dos proprietários da Recordista o torneio foi homologado pelo Ministério da Agricultura e pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo a vaca nasceu em 16 de março de 2014 portanto vai completar seis anos agora no criatório Girolando NS localizado nos municípios de Bananal e areias São Paulo pertence aos pecuaristas André Souza e Gustavo Souza ela é filha do touro Teatro da Silvânia e da matriz Apelúcio Eduarda Glaucia Lord Lili Marília é uma vaca certificada de controle de genealogia meio sangue holandês e meio sangue gir ou gir leiteiro e é registrada pela Associação Brasileira dos Criadores de Girolando que nos envia essas informações então parabéns aos proprietários pela vaca que teve essa lactação no ano passado o recorde oficializado agora eu recebo aqui o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Tabapuã o Sérgio Germano o Sérgio é também integrante é um dos três integrantes de um grupo que seleciona a raça Tabapuã o TAB G4 o Tab G4 se prepara para uma semana praticamente uma semana de vendas aqui em março no canal do Boi primeiro no quadro de olho na fazenda você já conhece já consagrado aqui Serginho esse quadro de olho na fazenda aquela venda direta a preço fixo e depois fechando o de olho na fazenda um leilão e nos dois casos a realização da central leilões muito obrigado pela sua presença é um prazer te receber aqui o prazer é meu estar aqui no SBA conhecendo a estrutura muito boa bonita e funcional aqui para a pecuária e a agricultura brasileira que vocês o serviço que vocês prestam que bom já estamos anunciando Tab G4 oferta animais em março no canal do Boi o que vocês vão ofertar depois a gente fala do trabalho de vocês a oferta vai constituir em todas as categorias de animais desde de novilhas super precoces aquelas que emprenham entre 3, 12 e 15 meses novilhas de 2 anos prens vacas prens e vacas 3 em 1 que é paridas e prens e buscando sempre oferecer isso no caso das fêmeas buscando sempre oferecer o que tem de melhor o que tem de de melhor na fazenda dos 3 criatórios que a gente tem que vender o que a gente compraria para agregar no plantel de um outro criador para engrandecer ainda mais essa nossa semana do Tab G4 e no caso dos machos vamos vender todos os animais são participantes em prova de ganho de peso em sua grande maioria se não for a maioria todos elite superior em prova de ganho de peso com ainda com índice de ultrassom de carcaça dentro do índice final da prova então são animais que colocam ganho de peso que animais que colocam rendimento de carcaça animais criados a campo, a pasto onde foram preparados sim para o leilão mas algumas fazendas fazem prova confinada a outra fazenda faz prova a pasto mas todos os animais preparados para o leilão a pasto da forma que vocês podem ver no vídeo então para agregar todo mundo tem todas as categorias de animais durante a semana e durante o leilão no dia 28 é então vamos passar a programação o de olho na fazenda é de 23 a 27 de março 23 a 27 de março com realização da central leilões olha que imagem bonita Sérgio e o leilão é dia 28 de março tudo aqui no canal do boi ô Serginho eu queria só dizer do Tabapuã o Tabapuã é uma raça zebuína uma raça zebuína pura foi a segunda raça zebuína formada no Brasil todo mundo sabe da história das raças que vieram da Índia para cá o gir o nelore o cindy o cangaiã e o guzerá são essas raças que vieram importadas da Índia até 1962 esse é o o dado oficial a entrada dos animais da Índia foi até oficialmente 1962 não existia Tabapuã na face da terra até que numa experiência feita na fazenda Água Milagrosa na fazenda Córrego da Santa Cecília a gente se lembra desses dois nomes no interior do estado de São Paulo pela família Hortemblad é que se verificou um animal mocho pelagem branca com uma orelha um pouco enfim né Sérgio e aí os estudos da família Hortemblad levaram a formação do segundo zebuíno no Brasil depois daqueles que entraram que eu mencionei a primeira raça zebuína formada aqui em nosso país foi o Indubrasil que inicialmente iria se chamar Induberaba depois mudaram o nome diz a lenda que para não ofender o então presidente Getúlio Vargas não vamos botar o nome de Uberaba não vamos botar o nome do Brasil aí chamaram a raça de Indubrasil o Tabapuã é o segundo zebuíno uma raça pura formada aqui no Brasil e quando eu conheci o Tabapuã mais ou menos em 1992 93 chamou muito atenção uma prova de rendimento de carcaça que a ABCZ realizou com as raças zebuínas que produzem carne Tabapuã uma delas e o Tabapuã se destacou no rendimento de carcaça Sérgio por que que o Tabapuã tem essa característica porque na formação da raça lá que a raça começou a ser formada em 1940 antes de terminar as importações mas somente veio a ser reconhecida mais pra frente no decorrer dos anos com a formação de famílias com aquele sistema de livro aberto fechou-se o livro o registro mas lá na formação da raça usaram-se matrizes que tinham três características as matrizes utilizadas pra começar a raça tinham que ser dóceis boa habilidade materna e de excelente carcaça e o T0 que foi o primeiro boi animal que era o mocho que começou o cruzamento também tinha essa carcaça excelente então tudo partiu dele as matrizes tinham que ter essa característica também então acredito que dessa forma ele conseguiu perpetuar manter essa característica de boa conformação e bom rendimento de carcaça hoje como é que é esse rendimento de carcaça do Tabapuã hoje a gente tem animais jovens abatidos aí tranquilamente com 24 meses que é o que a gente preconiza na pecuária e com 56, 57% poxa vida quando o animal até semi-confinado não precisa nem ser totalmente confinado quando tem uma disponibilidade de comida boa ele tem essa boa performance aí e tem mostra uma boa uma carcaça bem convexa como a gente pode ver no vídeo animais bem musculosos costeludos corrigimos alguns problemas que existiam na raça ainda no início como umbigo um pouco compridos vacas de tetos grossos essas coisas foram corrigidas foram totalmente eliminadas do rebanho se algum caso ainda puxa porque a genética a gente não sabe quando ela vai puxar de trás o trabalho do Tabo G4 elimina esses animais ele não tem vez na fazenda nos rebanhos então a gente preconiza muito esse sentido na parte de funcionalidade a prumos também é a mesma coisa mantendo o animal funcional para performar bem a pasto que é onde a pecuária brasileira se destaca no diferencial dela e a habilidade materna a gente viu as fêmeas com as crias habilidade materna é outra característica muito exaltada no Tabapuã sem dúvida é uma característica muito forte muito exaltada desmama bezerro muito pesado a docilidade eu acho que além do leite a docilidade da fêmea que deixa que o bezerro mais tranquilo para mamar então isso essas duas características ajudam a você colocar esse peso que é o peso mais barato que você pode colocar no animal o peso na época da fase que ele está mamando é o peso mais barato que ele coloca a desmama o Tabapuã eu falo pelos leilões que nós transmitimos aqui no canal do Boi são todos eles de liquidez todos de liquidez impressionante como se você coloca 100 touros os 100 touros são vendidos nos leilões todos com coloca não sei quantas matrizes todas elas vão e com uma média muito boa de preço muito boa é uma raça é uma raça de liquidez de liquidez é você como a gente está dentro da associação conversando com pessoas do Brasil inteiro é pessoas que perguntam pô você tem touro não tenho mais o meu acabou como é que está e a gente vê que o pecuarista brasileiro está descobrindo a raça está vendo o seu potencial ela para cruzar com qualquer outra raça a zebuína é uma heterose muito interessante o que ela transmite a parte de ela mocha 100% dos seus filhos vão nascer praticamente mochos ou com apenas um pequeno batoque na parte de manejo isso é muito importante você tem um rebanho com sangue um rebanho de fêmeas com sangue Itabapuã tem a questão da habilidade materna que é muito importante como a gente já falou então a liquidez vem por causa disso da funcionalidade que os animais da raça passam para o rebanho para o rebanho vamos ver mais imagens para o Serginho que é o presidente da associação e é um dos integrantes do grupo Tab G4 quais são os demais integrantes como você comentou no início da formação da raça família Hortemblad então tem o córrego da Santa Cecília que hoje um dos titulares é o Rodolfo Hortemblad ele e o Tuto que trabalham juntos lá o Arthur Hortemblad que é sobrinho dele e o TRO é do o TRO é do Paulo Hortemblad então era a mesma família que dividiram mas tem os trabalhos bem parecidos a gente mantém cada um faz o seu trabalho na fazenda o que uns prova confinada outros prova pasto mas a ideia é a mesma a ideia é achar identificar o animal que performa melhor aquele animal que vai produzir mais e a campo seja a fêmea ou o macho fazendo ultrassom de carcaça em 100% da safra tanto nas fêmeas quanto nos machos uma outra informação que a gente tem uma outra constatação é a de que quem cria e seleciona a raça tabapuã sempre passa pra frente a genética dos animais nós temos muitos touros hoje muitas linhagens hoje disponíveis pra comercialização ou Sérgio existem existem muitas linhagens sim a gente tem algumas alguns animais algumas linhagens que realmente tem esse que de performance tem essa melhor performance e nós tentamos procurar sempre linhagens diferentes pra não ter aquela consanguinidade manter sempre quanto a menor consanguinidade possível mas hoje em qualquer central que você for vai ter seu touro da lapuã e você encontra várias opções pra você trabalhar e escolher o animal que você achar melhor que mais vai se adaptar a sua região no norte no centro-oeste no sul tivemos ano passado na Expo Inter a participação do Tabapuã foi muito boa foi a primeira? se não me falha a memória não o Tabapuã tá lá há muito tempo mas que nós fomos aqui do centro-sul descemos pra participar fazia tempo que não íamos e fizemos uma feira muito grande com 40 animais e lembro inclusive a nossa repórter a Annelise Nicolodi subiu em cima de um touro foi Tabapuã que por acaso era de nossa era nosso e acabamos comercializando lá mostrando essa docilidade dele o rodo vendeu bem já ficou por lá no Rio Grande do Sul e já nos mandaram foto a fêmea que levaram também já pariu então tá aí já já reproduzindo ali no no estado uma outra coisa que eu gostaria de comentar também a Expo Zebu que é o grande encontro das raças zebuínas aqui no Brasil sempre no mês de maio este ano vai ser até um pouquinho mais cedo na ABCZ Parque Fernando Costa em Uberaba nos julgamentos são várias raças zebuínas que participam de corte e de leite Tabapuã está lá mas nos julgamentos chama a atenção que a turma do Tabapuã é muito mais animada vocês estão em número maior vocês torcem mais vocês gritam mais quando tem um campeonato como é que está a associação você preside a associação do Tabapuã como é que está hoje o associado o criador de Tabapuã o que você tem planejado para a associação a associação está indo muito bem estamos com vários projetos principalmente na parte da genômica tentando gerar dados para conseguir lançar a DEP genômica é uma coisa que eu quero bastante acho muito importante para a raça isso e estamos nos preparando para mais uma esposa zebu como você disse todo mundo espera para estar junto além de um encontro para negócios para trocar ideias mostrar o seu animal você encontra amigos então todo mundo aguarda e com certeza vamos fazer uma participação muito bonita esse ano e lá não tem quem lógico é muito bom ganhar mas quem ganha todo mundo recebe o abraço todo mundo torce por todo mundo estamos sempre juntos como você disse sempre torcendo para um animal de excelente qualidade ganhar para que a gente possa usar e usar essa qualidade que ele vai ter tanto o macho quanto a fêmea vocês como associação o que vocês fazem quando vão divulgar por exemplo vocês estiveram em Steio na Expo Inter do ano passado vocês vão para outras exposições também Expo Zebu e outras grandes feiras o que vocês dizem para o investidor para aquele criador que pensa em começar a criar o Tabapuã que tipo de incentivo vocês dão para essa pessoa a gente tenta sempre falar da funcionalidade a funcionalidade da raça então é uma raça de corte e a gente tenta mostrar para ele que o cruzamento pode o que pode trazer de benefício cruzamento contra as raças zebuínas de corte ou com o próprio leite você criar um bezerro com um valor maior agregado ou uma fêmea que às vezes a pessoa não tem um sistema tão intensivo o criador não tem um sistema tão intensivo ele responde bem a passo pegar uma linhagem mais leiteira chega tem fêmea Tabapuã que produz 10, 12 quilos de leite a passo já aconteceu já avaliamos isso entendeu não é nosso foco mas tem essa funcionalidade e tenta passar essa parte de docilidade de rendimento de carcaço como você disse de acabamento tudo que engloba que a gente tenta mostrar para ele que ele é muito virtuoso em todos esses lados da funcionalidade e que tipo de cruzamento porque nós sabemos que tem o Tabanel sim já foi associado oficializado essa raça não não tentaram tentaram oficializar não foi não seguiu não oficializar Tabanel que é o Tabapuã com o Nelore sim aí tem o Tabolando que é o colandês existem vários criadores no norte de Minas ali que já fazem o Tabolando tem leilões de Tabolando fazem essa esse gado leiteiro como eu falei que é muito interessante rústico essa de 10 quilos ou litros sim a fêmea Tabapuã pura ou cruzada Tabapuã pura Tabapuã pura a cruzada dá o que? a cruzada o holandês eu preciso me interar mais no assunto mas já ouvi falar e até quase bem nutrida bem com alimentação até 20 quilos assim chega para produzir é uma raça que pode virar de dupla aptidão você acredita lá na frente? não vejo com essa forma não vejo acho que a gente nosso foco é carne é o que a gente trabalha produzir carne de qualidade produzir carne em menor tempo abater o animal mais cedo com uma qualidade de carne maior com rendimento de carcaça com uma capa de gordura para proteger bem a carcaça é isso que a gente preconiza bom para a gente fechar aqui o presidente da da associação brasileira dos criadores de Tabapuã que é um dos três integrantes do do grupo Tab G4 nós teremos no final de março a partir do dia 23 aqui no canal do Boi primeiro o de olho na fazenda que é uma atração já tradicional que você conhece aprovou consagrou que é a venda direta a preço fixo e depois o leilão fechando as vendas realização da central leilões para a gente fechar Serginho muito obrigado pela sua entrevista vamos dar um resumo do que vocês vão apresentar nesse final do mês bom vamos lá então de 23 a 27 de segunda a sexta vamos trabalhar durante todo o dia acho que entra durante várias durante o dia de manhã a tarde a noite vamos trabalhar com todas as categorias de fêmeas e machos a preço fixo vamos colocar as imagens para a gente fechar essa entrevista de machos a preço fixo de segunda a sexta no dia 28 esperamos quem quiser estar lá na fazenda pela manhã vamos ter um dia de campo onde vão falar o José Aurélio Bergman professor Bento Ferraz e Yuri Farjala falar do nosso trabalho falar de vários assuntos de genética para mostrar o dia de campo é no dia do leilão dia do leilão pela manhã a partir das nove da manhã na fazenda na fazenda Porto Seguro em Nova Granada que fica ao lado de São José do Rio Preto quem tiver interesse de estar lá por favor entre em contato será um prazer receber todo mundo e às duas da tarde você tem um telefone que você deixou para a produção falar com a central para o Fernando muito do rebanho muito do rebanho dela está lá no TAB G4 faz parte do TAB G4 que bom então pela manhã esse dia de campo temos almoço ali das 11h até as 14h vamos ficar vendo animais trocando esclarecendo dúvidas e às 14h inicia o leilão beleza também com todas as categorias machos, fêmeas fêmeas precoces novilhas vacas prens e vacas 3 em 1 Sérgio Germano presidente da associação do TAB G4 e integrante do TAB G4 manda um abraço para a família Hortemblad que faz parte também do TAB G4 obrigado Sérgio eu que agradeço obrigado pelo espaço intervalo comercial daqui a pouquinho todas as informações e detalhes com imagens do leilão Integra Nortão atração deste domingo à tarde aqui no canal do Boi até já 6 horas e 40 minutos e 43 minutos no horário de Brasília eu mando um abraço para o Hugo Ferreira HF trabalha no ramo de nutrição animal lá de Goiás muito obrigado Hugo sempre nos mandando mensagens com orientações com informações nos atualizando sempre de coisas boas principalmente de coisas boas do nosso agronegócio Hugo Ferreira de HF grande abraço muito obrigado pelas mensagens e vem aí domingo o Integra Nortão atração da Ricardo Nicolau Leilões que reúne os principais criadores de pecuária de corte da região norte do Mato Grosso daí o nome Integra Nortão os números cada dia mudam com relação a quantas reses serão ofertadas eu sei que até mil estarão no recinto porque o recinto não comporta mais animais e as demais serão filmadas quem vai atualizar para a gente é o Arnaldo Campos leiloeiro que está em Sinop boa noite meu caríssimo Arnaldo boa noite meu caro Zaidan boa noite aos amigos de casa pois é Zaidan você está afiado está na ponta da língua serão mil animais no recinto mil e quarenta mil e cinquenta mais ou menos que é a lotação máxima do nosso recinto e mais de cinco animais filmados então vai totalizar um pouco acima de seis mil animais a gente ainda tem alguma filmagem amanhã então esse número exato a gente vai ter amanhã próximo ao meio dia mais um leilão Zaidan eu venho dizendo aqui no decorrer da semana vem surpreendendo a cada dia a qualidade dos animais os animais vem melhorando a cada edição desse leilão então a gente realmente está muito feliz hoje é uma sexta-feira tarde o leilão já vai chegando mais na mão a adrenalina já vai aumentando a equipe comercial já fica toda mais acelerada os compradores já vêm buscando informações sobre o gado então assim é um momento gostoso aquela adrenalina gostosa eu queria aproveitar Zaidan para reforçar o convite aos nossos amigos principalmente que estão mais próximos a Sinop que venham no nosso recinto sabe é um momento de celebração aqui para a equipe da Ricardo Nicolau Leilões a sede da Ricardo Nicolau Leilões é em Sinop é um leilão onde a gente prepara com muito carinho eu falava hoje com a dona Emiliana esposa do Ricardo as meninas aqui todo mundo cuidando de cada detalhe da decoração do buffet do recebimento das pessoas então todo mundo muito preocupado para que esse evento seja realmente um evento como eu disse aqui de celebração um momento onde as famílias vão se encontrar os clientes vão se encontrar e a gente vai confraternizar junto celebrar o que conquistamos no ano de 2019 e aí já fazer a celebração desse ano de 2020 que vem aí com força total também então prepare-se para esse evento eu já disse aqui também a gente tem lá um espaço mulher para a mulherada para a mulherada ficar mais tranquila retocar maquiagem tem espaço para as crianças vai ser um evento muito bonito né e a gente aguarda a presença da família Sinopense da família dos nossos clientes de toda a região que possam estar presente tá bom feito o convite vamos mostrar um pouco de qualidade traz o lote D2 para mim Renata pode colocar na tela o D2 e a Renata tá lá no jeito rapidinho já vai colocando o lote D2 lote D2 é aquilo que a gente vem conversando sintetiza muito o que a gente vem comentando durante as nossas participações é um gado de muita qualidade uma agarrotada dessa aí com 268 quilos a gente fala agarrote por causa do peso né mas é bezerro esse gado voltou na vaca voltou a mamar então assim é absurda a qualidade desse leilão tá de parabéns todos os nossos clientes o gado que vem no recinto o gado que tá filmado um gadão realmente de muita qualidade traz pra mim Renata o lote o lote G10 pode trazer o G10 pra mim que vem por conta do seu Rubens Pacola seu Rubens Pacola cliente preferencial da Ricardo Nicolau Leilões 270 animais oriundo do seu Rubens nesse leilão entre machos e fêmea guarda de muita qualidade crioula boa e acabaram de totalizar pra mim aqui viu Zaidan 1.065 animais exatos no nosso recinto 1.065 animais é a conta exata do nosso recinto e as filmagens a gente atualiza amanhã né então tá aí o G10 por conta do nosso comandante Rubens Pacola traz pra mim Renata o G2A o G2A é um lote de garrote já a gente já vai subindo aí numa bateria de garrotes agora uma garrotada que tá ali próxima a Nova Canal olha que imagem bonita né é imagem bonita de 12 a 15 meses de idade com 282 quilos de peso médio são 150 garrotes nessa mesma localização tem mais um lote de 70 é um pouquinho mais leve com 277 quilos e tem um lote um pouco mais pesado mas 140 garrotes também então um gadão realmente quero mostrar boiado agora viu Renata quero mostrar boiado erado agora traz pra mim o lote T5 traz o lote T5 pra mim boiado erado agora de muita qualidade lote T5 110 bois 110 bois 415 quilos de peso médio do Paulo Teixeira e Paulão que gado a dona que você vê que ela tá um pouco mais fina tem compensatório esse é um gado que vai direto pro confinamento também pode trazer pra mim Renata o G15 também vamos mostrar o G15 lá G15 vem de um parceiro nosso Agenor Vieira são 80 garrotes agora com 445 quilos Agenor é presidente do sindicato rural de Marcelândia Agenor Vieira diretor da Acrimat gadão também um gadão gado pesado e o Agenor tem gado no recinto tem gado filmado gado de muita qualidade também gadão gadão e nessa bitola aí boiado erado eu até tava aqui agora com o Bruno Lopes o Bruno tá aqui do meu lado a gente tá batendo um papo organizando a ordem de entrada tem uma bateria de boeirada de rachata a boca também boiada realmente de muita qualidade mas vamos mostrar vamos mostrar fêmeas agora vamos mostrar vaca parida vamos mostrar agora o lote T3 aê doutor James lote T3 setenta vacas agora quatrocentos e noventa e dois quilos a vacada um show um show um show eu tenho dito que isso aqui é mosca branca né porque num momento de valorização de bezerro praticamente todos os dias a gente não encontra uma vacada como essa à venda né um bezerro todo dia procura aumenta a demanda aumenta a oferta enxuta então quem tem vaca e vaca parida então não vai vender tão fácil tendo em vista as ofertas de vaca parida do nosso leilão muito enxuta sabe tá aí uma vacada extra traz o T3 bezerro pra mim Renato eu quero mostrar a bezerradinha dessa vacada uma bezerrada nova mas uma bezerrada cupinzuda olha que bezerrada cupinzuda comprida né deve usar touros de muita qualidade porque a vacada é boa mas a bezerrada é extra né então parabéns viu doutor James gadão, gadão, gadão vamos pra pedra negra agora vamos lá pro lote N2 traz o N2 pra mim porque na pedra negra nós temos lá 716 fêmeas né então nós vamos lá na pedra negra tá aí a oferta vai chegando a imagem da pedra negra ali são 716 fêmeas é a maior oferta do nosso leilão numa localização só então eu queria agradecer o João Denil o Salbaiano a toda a equipe da pedra negra um gadão isso é gado pra fazer gado a gente vem falando aqui em Torá uma anuvilhada dessa agora no começo da estação de monta uma anuvilhada que você vê que ela é comprida que ela é muito raçuda então é gado pra fazer gado e são 716 fêmeas então a bateria de fêmeas é impressionante pode trazer o N4 também viu Renato o N4 também vamos mostrar dois lotes lá da pedra negra um gadão por conta da fazenda pedra negra é tá aí o N4 vem com 168 fêmeas 229 quilos então assim essa é a bitola do gado a gente vai mostrando a qualidade aí nós temos as nossas participações temos aí as nossas mídias sociais né meu caro Zaidan e o pessoal vai acompanhando os lotes que a gente vai postando vai ligando a gente hoje o WhatsApp também acaba que nos ajuda muito né os clientes vão pedindo a gente vai divulgando os lotes vai mandando aqui no SBA a gente várias participações por dia tá todo mundo muito inteirado viu Zaidan a energia pra esse leilão ela tá muito boa tá muito gostosa de sentir todo mundo querendo participar de uma forma de outra filmando trazendo recinto comprando participando então assim tá muito bacana e o nosso encontro meu grande amigo de casa equipe do SBA é domingo às 13 às 13 não viu Zaidan vamos até adiantar um pouquinho aí pro amigo de casa a gente vai o Murilo Borges gentilmente né cedeu pra gente meia hora lá do 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 leilão dele então a gente vai entrar às 12 e 30 ao vivo horário de Mato Grosso 13 e 30 horário de Brasília já com a nossa premiação dos lotes de destaque de recinto todo o nosso cerimonial de abertura e aí sim às 13 horas cravada a batida do martelo chega e aí entra o primeiro lote e aí nós vamos até as 19 horas horário de Mato Grosso tá certo Zaidan forte abraço a você muito obrigado e segunda-feira a gente se encontra novamente com as novidades do leilão obrigado valeu Arnaldo eu te espero segunda-feira com as médias do leilão deste domingo um abraço a todos da Ricardo Nicolau você o Ricardo o Adriano enfim toda a equipe né Bruno toda a equipe Antônio punhada de gente da Ricardo Nicolau tá se esforçando e trazendo esse astral importante que o Arnaldo mencionou tenho certeza que vai ser um grande sucesso ele até já antecipou o leilão anunciou aqui meio-dia e meia no horário de Mato Grosso ou uma e meia da tarde no horário de Brasília começando mais cedo porque o Murilo Barros da MB Leilões cedeu meia hora do horário dele que é o virtual de gado de corte da MB começa às dez da manhã vai até às duas mas neste domingo vai até uma e meia dando meia hora antecipando o Integra Nortão aqui no Canal do Boi ou seja, das dez da manhã até sete da noite nós teremos muita oferta de animais aqui no Canal do Boi já já a Sara Kirchhoff traz a cotação de preços os indicadores agropecuários eu começo com as informações a cotação da vaca gorda vaca pronta para abate preço mínimo à vista apurado hoje pela Scott Consultoria e daqui a pouco tem o balizador de preços do GPB vamos começar com a cotação da vaca pronta para abate com a cotação Legenda Adriana Zanotto 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 No mercado futuro, no mercado futuro, os principais contratos é para o mercado do boi gordo, eles registram recuos nesta sexta-feira, fechando a semana, exceto o vencimento de fevereiro, mês vigente, que tem um avanço de 0,33%, com a rouba avançando para R$ 201,57. O mês de fevereiro, mas ainda assim, a rouba lá para o mês de fevereiro, mas ainda assim, a rouba lá para o mês de outubro, mas ainda assim, a rouba lá para o mês de outubro, desculpa, o mês referência para o mercado do boi gordo, tem a cotação de R$ 212,40, é o valor da rouba para o mês de outubro no mercado futuro. Um patamar interessante apesar dessa queda registrada hoje. E em relação ao mercado do boi gordo, os consultores do CPE, eles destacam hoje que a baixa oferta de animais terminados foi o que deu sustentação para a rouba ao longo de todo o mês. Por isso, a rouba do boi gordo se manteve firme ao longo desse mês de fevereiro, em função dessa baixa oferta. Então, no final do mês, indicadores teve por volta dos R$ 200,00, que é o que a gente também está vendo hoje. Na média parcial de fevereiro, entre o dia 1º e 27º, o indicador foi de R$ 196,78. E essa média, ela é quase 2% maior ao que foi observado no mês de janeiro e quase 23% acima do mês de fevereiro do ano passado. O mesmo período, então, de 2019, isso falando em termos reais. Para a carne negociada no mercado atacadista da Grande São Paulo, a carcaça casada registra uma média de R$ 13,77 o quilo à vista na parcial do mês, com alta de 2,76% na comparação com o mês de janeiro e valorização de 24% frente ao mês de fevereiro de 2019. Diante disso, as pesquisas do CPE apontam que a diferença entre os preços da rouba bovina e da carne se ampliou para R$ 9,77 a rouba, com uma vantagem para a carcaça casada negociada no atacado. Informação, então, do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. A rouba do boi gordo fecha o mês de fevereiro com uma valorização, então, acima dos 5%. Zaidan, é com você. Legal. Obrigado, Sara, pelas informações. Eu vou chamar agora o Felipe Reis, que é analista da Scott Consultoria, que traz um resumo do mercado físico do boi gordo desta sexta-feira. No último dia útil de fevereiro, 28 de fevereiro, o mercado do boi gordo ficou estável na maioria das praças pecuárias pesquisadas. Essa paradeira do mercado foi observada durante toda a semana, toda a última semana do mês. Isso devido ao período de carnaval, quando os pecuaristas ficam normalmente fora dos negócios. Contudo, no fechamento do mês, de maneira geral, os preços subiram em 28 das 32 praças monitoradas aqui pela Scott Consultoria. Destaque para o norte do país. No Pará, por exemplo, a rouba do boi subiu entre 9% e 10% da acumulada do mês. Em São Paulo, a alta foi de 5% e em Mato Grosso do Sul, o preço subiu entre 3% e 7% a depender da região. Já considerando a carne com osso, essa teve uma valorização de 6,5%, considerando a carcaça de bovinos castrados. Para o curto prazo, é possível que as indústrias oferrem preços maiores pela matéria-prima, uma vez que o consumo de carne é tipicamente maior nas primeiras quinzenas. Pois é, obrigado Felipe Reis, analista da Scott Consultoria. Indicador mostrando estabilidade de preços do boi. Apuração da Scott também mostrando estabilidade. Eu tenho algumas cotações. Vamos ver a região sudeste? Preço mínimo à vista apurado hoje. Barreio de Senhora Satuba, perdão, R$ 200, essa cotação preço mínimo mantida há muito tempo. É o preço mínimo à vista, livre dos impostos. Na região sul do país, também sem alteração nos preços, no Paraná e Santa Catarina e nas duas praças do Rio Grande do Sul. Em Mato Grosso do Sul e Goiás, tivemos hoje uma baixa no sul de Goiás, segundo a Scott Consultoria, baixa no preço mínimo à vista. Que veio a R$ 188,00 por arroba. Nas praças de Mato Grosso, uma alta na região sudoeste, que foi cotação de R$ 185,00, também preço mínimo à vista, livre de impostos. Na região nordeste, uma alta no oeste do Maranhão, alta de R$ 1,50. E na região norte do país, tivemos alta no Acre, de R$ 1,00, em sudeste de Rondônia, de R$ 0,50. E no norte do Tocantins, R$ 2,00 por arroba. E uma queda de R$ 1,00 na arroba, preço mínimo em redenção no Pará. Bom, sete horas e nove minutos, hoje, sexta-feira, o Mais Pecuária mostra informações do balizador de preços do GPB, o Grupo Pecuária Brasil. A média do valor da arroba para os machos de todos os estados informados no balizador, no período, ficou estável em relação à média do período anterior. Você vai ver agora as curiosidades das negociações com o frigorífico, no período de 14 a 27 de fevereiro. No período, foram comunicados mais de 9.500 animais abatidos. Mato Grosso do Sul foi o estado que mais informou ao balizador com 24% das informações, seguido de São Paulo e de Mato Grosso. Parabéns ao Mato Grosso do Sul. 94% dos lotes informados eram compostos por média de 100 cabeças. Os lotes têm sido pequenos, uma constante ao longo do ano. Isso leva a crer que, além da baixa oferta, os pecuaristas vendem boi a conta-gotas à espera de uma reação depois do carnaval. O número de negócios com bonificação subiu 9 pontos percentuais, para 22% do total abatido. Mas o volume continua muito baixo, sugerindo que animais que, nesta época, saem dos pastos com mineralização ou, no máximo, com um proteinado de baixo consumo, não alcançam boas premiações, salvo em alguns casos. Os abates de fêmeas, vacas e novilhas somaram 43% do total dos lotes informados, uma pequena elevação em relação ao período anterior. Os lotes de machos inteiros e castrados somaram quase 57% do total. A grande maioria dos lotes foi formada com bovinos da raça Nelore, mantendo a escrita com quase 52% do total. A porcentagem de escolha pelo pagamento do Fundo Rural com base na folha de pagamento foi de 43%, uma inversão em relação ao período anterior. Os negócios à vista somaram 33%, uma piora na mesma comparação. O pagamento com prazo de 30 dias representou quase a metade nas negociações. Os animais engordados a pasto com proteínado de baixo consumo ou com sal mineral representaram quase a metade dos lotes, um cenário parecido com o de janeiro. Isso sugere maior saída do boi de capim devido ao período chuvoso e de melhora nas pastagens. Apenas 24% saíram de lotes de confinamento tradicional. Os abates pelo peso morto ainda são a grande maioria. O dado mostra que até hoje no Brasil o pecuarista não conseguiu se impor nesse item. Nos abates com peso vivo, a média do rendimento pago para machos e fêmeas foi de 53%, uma melhora de um ponto percentual em relação ao período anterior. O pecuarista ainda tem dificuldade de impor a venda a peso vivo. Aliás, o período foi marcado por debates a respeito do rendimento de carcaça e balanças dos frigoríficos. A chiadeira é geral nos grupos coligados do GPB. A escala média ficou em 7,2 dias corridos. Com um dia e meio a mais que na média anterior, o período apresentou estabilidade nos preços médios da rouba do boi. A média do valor da rouba para os machos de todos os estados informados no balizador ficou em R$ 193,56, valor estável em relação à média do período anterior. As vacas receberam, na média, 4,4% a menos por arroba, na comparação à média de preço das novilhas no período. Pois é, você viu que o destaque das curiosidades que nós mostramos, informadas ao GPB, foram as queixas quanto à incerteza do peso aferido nas balanças dos frigoríficos. Depois da destituição do comando do Inmetro, pelo presidente Jair Bolsonaro, a pesagem do boi gordo na indústria voltou a ser questionada, e muito. O pecuarista questiona, por exemplo, se não existe normatização e regras para as balanças nos frigoríficos, e que é difícil detectar fraudes na pesagem. Questiona ainda o fato de não existirem regras que regulem cabos da saída do ponto de pesagem até o ponto de leitura da balança. E ainda que o software que passa as informações da balança e repassa o relatório para o produtor, não é normatizado pelo Inmetro, podendo ser, segundo as queixas, suscetível a erros ou fraudes. É um assunto para muita discussão que deve vir pela frente. Bom, depois das curiosidades, vamos ver as médias de preço à vista com o Fundo Rural, informadas nos dias 26 e 27 de fevereiro, portanto, ontem, depois do Carnaval. Antes eu passo trechos do comentário do coordenador, do balizador, o Luiz Zillo, que recentemente tomou posse como diretor executivo da Centenária Sociedade Rural Brasileira. Parabéns a ele e a toda a diretoria comandada pela pecuarista Teca Vendramini. Desde a sexta-feira passada até a terça de Carnaval, os negócios ficaram parados na grande maioria dos frigoríficos do país. O balizador do GPB começou a receber informações somente a partir da quarta-feira de cinzas. De 17 a 21 de fevereiro, os frigoríficos fizeram escalas de abate até 4 de março, ou seja, até quarta-feira que vem. Mas o que se nota nas conversas nos grupos coligados, diz o Beto Zillo, é que ainda há resistência por parte dos pecuaristas em vender bois. Depois, duas possíveis explicações para essa resistência. Primeira, o gado pode continuar no pasto sem perder peso. Segunda e principal justificativa, o pecuarista está confiante de que haverá uma alta no preço da rouba na semana que vem. Apesar de ainda faltar o cumprimento de protocolos técnicos, como mostramos ontem aqui no Mais Pecuária, a expectativa para o reinício das exportações de carne natural para os Estados Unidos, além da manutenção do bom momento nas exportações para a China. O coordenador do balizador, o Luiz Zillo, disse acreditar no aumento de preços na semana que vem. Segundo ele, as indústrias parecem estar com estoques baixos de carne, tanto para exportação como para o mercado interno, que pode se aquecer com a chegada do início do mês. O balizador mostra que continuam vendas interestaduais de boi gordo, de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul para São Paulo. É uma tática da indústria buscar matéria-prima em outras praças para fugir da pressão dos pecuaristas e também para fazer negócios com pagamento a prazo de 30 dias, que são mais comuns em Minas e Mato Grosso do Sul. Depois do carnaval, a escala média baixou um pouco, vindo a 5,7 dias corridos. Sinal de possíveis ajustes positivos no preço da arroba. Vamos começar as médias de preço por São Paulo, começando pela Praça Paulista. São preços à vista com o Fundo Rural. A Praça Paulista teve estabilidade na cotação com a arroba negociada a R$ 204,41. 100% das negociações informadas foram à vista. Importante destacar que ontem, ontem, quinta-feira, houve negócios de até R$ 207,00 na arroba paulista. R$ 207,00. Teve também muitos outros negócios a R$ 203,50. Todos à vista. É um bom sinal. A escala média continuou na casa de sete dias corridos. O Beto Zillo disse acreditar que a escala deve cair na semana que vem. Agora, os números de Mato Grosso. Depois do Carnaval, Mato Grosso veio com um pequeno aumento. A arroba atingiu, na média à vista, R$ 191,41. Todas as negociações no Estado foram com prazo de 30 dias. Mesmo assim, a escala caiu um pouco, vindo a 5,3 dias corridos. Também informaram, mas sem dados suficientes para uma média ponderada, pecuaristas de Goiás, Paraná e Mato Grosso do Sul. Em alguns desses estados, os abates de fêmeas foram em maior número do que os abates de machos. Muito obrigado pela sua audiência. O Mais Pecuária termina aqui, desejando um ótimo final de semana. Nós voltaremos segunda-feira, às 4h30 da tarde, no horário de Brasília. Fique agora com a equipe do Flávio Venâncio e o Terra Pecuária. Depois, Éder Campos e a nossa agenda oficial de leilões em Nabatida do Martelo. Até segunda!